Eu sou a Rosa Cleide Lopes da Silva, moro em Mundo Novo, Goiás. Antes eu fazia boneca de pão com o rock. Até que um dia eu encontrei um vídeo da Flávia Queiroz no YouTube. Aí a partir desse momento tudo mudou, tudo mudou. Eu assisti todo o vídeo e comecei a entrar em contato com a Flávia. Comecei a produzir os projetos da Flávia. Comprei os projetos dela e comecei a produzir. Gente, então foi um encanto. Eu me identifiquei bastante com os projetos da Flávia. A maneira da Flávia explicar. As lives que a gente assiste logo com a Flávia. E eu confeccionei aqui pra mostrar pra vocês alguns dos projetos da Flávia. Eu confeccionei a Fofa Fácil 2. Confeccionei também a Fofa Fácil 1. Confeccionei a Jujuba. Ela é um puxa-saco. E um dos projetos que também eu me identifiquei muito foi a Cacaudol. A Cacaudol, gente, eu amei confeccionar essa boneca. Tanto quanto eu amei confeccionar as outras. Beijinho, tchau, tchau pra vocês.